Cusco, viste de cima. Praça Central aqui, centro histórico aqui em Cusco. Cusco, viste de cima. Cusco, viste de cima. Cusco, viste de cima. Cusco, viste de cima. 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 Primeira igreja evangélica que eu vejo aqui no Peru. a igreja evangélica maraná está aqui estuda a série igrejas pelo mundo estamos em cusco peru e olha que bichinhos mais lindos e desse animal se aproveita tudo o couro a carne lindinho maravilha aqui um cafezinho um bolo e de café café creme por fora vamos ver se é bom né gostoso floresta peruana restaurante onde almoçamos e águas calientes